Música Ganhei muita proteção da água da cachoeira Minha vida ganhei amigos Essa suíte presidencial natural Natural Música Que delícia presidente Figueiredo Que paz No enredo No enredo Tem cachorro no rostão Tem café da manhã de princesa Música Tem domingo Gente na cachorro Como praia no rio Música 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 Maruaga Música 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 Música